Fala aí, galera! Eu sou o Tami e vou responder as 24 perguntas do Põe na Roda. Em que momento você teve certeza de que era um homem transexual? Eu acho que eu sempre soube que mulher eu não era. Mas eu tive, assim, certeza absoluta que eu era um homem trans quando eu descobri que existia homens trans. O que diria pra quem te criticou por se candidatar justamente pelo partido do Bolsonaro? Na verdade, eu fiquei muito triste porque quando eu entrei no partido do Bolsonaro ele saiu. Acabou que eu não fiquei sendo do partido dele. Mas eu gostaria muito de fazer parte do partido dele porque partidos de diversidade, principalmente que é mais os partidos de esquerda, já falam sobre diversidade, já lutam pela diversidade. E eu quero conquistar espaço em lugares que não se falam sobre isso. Eu quero conversar sobre diversidade com o Bolsonaro da vida, por exemplo. E não com quem já fala sobre diversidade. Então meu intuito era realmente sim estar num partido conservador pra que eles pudessem conviver comigo e me respeitar como me respeitam. Eu fui o único candidato que teve o registro no sexo masculino. Existiram outras trans que são de partidos que não são conservadores e que não foram respeitadas dessa forma. Elas acabaram sendo registradas no gênero masculino. E o meu partido conservador me respeitou e vai me respeitar sempre porque eles vão me conhecer e vão cada vez mais saber mais sobre diversidade e entender que isso é uma coisa que existe e que tem que ser respeitada. E aquela história de que você foi visto em uma igreja evangélica? É, eu que postei. Eu fui conhecer a Bola de Neve lá em Recife. A gente estava em casa, eu e a Andressa, e a gente estava afim de conhecer a Bola de Neve que a gente tem amigos que já falaram sobre e que já frequentaram. E a gente quis conhecer. E a gente foi sim. Diz aí, qual o melhor lado em ser um homem? Cara, pra mim é ser, né? Já começa por aí. Só em ser, pra mim, já é o lado bom. Mas o melhor, também todos os lados são bons. E qual o pior lado em ser um homem? É, o pior lado é porque a gente carrega a mala. O pior lado é porque sobra um monte de coisa pra gente fazer. Aí já vamos falar, ah, então eu meio machista. Mulheres também podem carregar a mala. A minha princesa eu não deixo carregar a mala, gente. Desculpa. O que você mais curtiu na sua adaptação? Barba, pelo no peito ou voz grossa? Eu acho que é a barba mais legal. Qual foi a fase mais difícil publicamente? Se assumir como uma mulher lésbica ou depois como um homem trans? Me assumir lésbica eu não tive a opção, né? Aconteceu, assim. Até uma inocência minha que eu achei que ninguém nem ia saber quem era eu depois que eu tivesse cortado o cabelo e tal, que ninguém ia reconhecer. Enfim, acabou dando o que deu. Mas me assumir um homem trans, pra mim, não foi complicado. Mas eu tava num momento que eu também tava descobrindo o que era trans. Eu não sabia o que era trans. Tanto que no começo eu falava, não, eu não sou trans, eu não sou lésbico, eu não sou éter, eu não sou nada, eu sou eu, eu sou Tami. Na verdade, eu acho que a gente tem que se posicionar sim, porque existe uma causa, a gente tem que se posicionar pra essa causa poder ser falada sobre isso, né? Ser político ou ser artista? Atualmente eu escolheria ser político. Como artista eu faço muito por mim. Eu apareço, eu ganho dinheiro, eu, enfim, eu fico mais famoso. E como político não, como político eu posso fazer coisas pelos outros. Até a gente tava conversando aqui no off que você me falou que como artista eu poderia até influenciar muita gente e que talvez seria legal por essa parte. Seria sim muito legal, mas como político eu posso fazer coisas, eu tenho o aval de assinar coisas, entendeu? Então como político, pra mim no momento é mais importante. Com que cara você toparia trocar de lugar por um dia? Cara, mas por um dia eu acho que eu queria ser o Barack Obama. Se arrepende de algo na vida? Eu me arrependo e não me arrependo, mas quer queira que não, me transformou no que eu sou hoje e Gucci, meu cachorro balançando a câmera. Eu me arrependo de ter seguido a carreira artística tão cedo e ter feito coisas que eu fiz no momento pra ficar perto da minha mãe e tal, mas não era a minha realidade de dançar e de tal. E acabei me atropelando, assim. Depois eu mesmo lendo o meu livro, eu perguntei pra mim mesmo, por que você fez isso? Porque não precisava ter feito nada daquilo. Não é que eu precisava trabalhar pra ganhar dinheiro, muito pelo contrário, não precisava trabalhar e, enfim, acabei me atropelando e eu faria diferente se fosse isso. Não teria feito muitas coisas que eu fiz como revista, filme, enfim, essas coisas. Sobre os pelos, você apara, depila ou deixa? Ah, eu deixo. Tá mó preguiça ficar parando. Peraí, mas vamos deixar claro, pelo aonde, né? Porque senão tem um lá que eu aparo. Tem que tirar, né? Tem uns dois lugarzinhos ali que a gente tira tudo, mas beleza. Em qualquer matéria com você na internet, sempre tem muitos comentários transfóbicos. Como se sente quando se depara com eles? Nada, porque eu não leio. Não leio de jeito nem mais. Perdem um tempo danado, porque eu não leio nenhum, zero. Qual a sua vaidade? Cara, meu cabelo tem sido um negocinho assim que eu tô até que cuidando, arrumando, cuidando da barbinha, às vezes. Como você se vê daqui a 10 anos? É como eu vou estar, não é como eu gostaria. É como eu vou estar. A gente vai estar casado, vou estar com o trabalho que eu acredito, com certeza vou estar na política. Meu objetivo é ser deputado e, se não for deputado, depois é ser vereador. E eu quero entrar na política, porque eu quero fazer a diferença. Você é sempre visto em companhia de mulheres muito bonitas. O que é importante nelas, além da beleza, para estar com você? Nossa, muitas outras coisas. Um papo bom, ser inteligente, bom caráter. Muitas coisas vêm antes da mulher bonita. Sonha em casar e ter filhos ou tá bom assim? Sonho? Nós vamos casar e ter filhos. Uma pessoa que te inspira? Muitas pessoas me inspiram. Pessoas batalhadoras me inspiram muito. Eu não quero falar um nome, que eu não quero ser injusto. Mas tem várias pessoas que me inspiram. Pessoas que têm garra e que lutam, me inspiram bastante. Defina você em três palavras? Honesto, carinhoso, dedicado. Defina sua mãe em três palavras? Guerreira, otimista e impulsiva. Como é ter uma mãe youtuber? É sensacional, cara. É muito bom. Ela começou como uma brincadeira e virou um turbilhão. Eu acho muito legal, porque ela faz de coração, é o que ela acredita. Ela às vezes até peca por falar demais, mas enfim... É ela, ela tá sendo ela. Acho bacana. O que você pensa de quem ainda se refere a você no feminino? Eu penso que elas são loucas. Porque olhar pra minha cara e ainda conseguir falar no feminino, realmente guardou aquela memória dos anos 2000. Você é uma pessoa pública. Se sente uma referência pra homens trans que estão se descobrindo? Cara, essa é uma responsabilidade muito grande. Eu não quero ser exemplo de alguém olhar e falar, puta que legal, quero ser assim porque é legal. Isso não existe. Você tem que ser a sua realidade. Eu quero ser exemplo de força, de garra, de coragem pra você ser o que você quer ser. Agora, não pra você ser igual eu. Você tem que ser você do jeito que você é. E o que você diria a um transfóbico que diz que é preciso nascer com pênis pra ser homem? Que Deus abençoe e proteja ele pra que ele nunca sofra um acidente e perca o pênis dele, que daí eu não sei o que ele vai ser. Que conselho você daria a uma mãe que tem um filho ou filha transexual? Então, ame o seu filho incondicionalmente, independente de gênero, sexo, isso não influencia no amor. Queira o bem pra ele sempre, esteja do lado dele porque ele já tem o mundo inteiro pra enfrentar e só tem você pra acolher. Esteja do lado dele, mesmo que você não entenda, que você não concorde, respeite o seu filho porque muitas coisas ele não vai entender de você e não vai concordar e ele vai te respeitar sempre como mãe. Acolha o seu filho, esteja do lado dele porque vocês dois juntos é muito mais fácil enfrentar o mundo todo do que ele sozinho.